É rapaz, novamente a gente aqui sentado, tentando entender a melhor solução pra camisa 9 Quem acompanha os vídeos sabe minha opinião, sabe bem minha opinião Acho que é um problema que pode ser evitado Mas, vamos trocar essa ideia? Show de bola Seguinte, deixa like, se inscreve no canal, todo aquele ritual, o vídeo tá muito legal Eu ainda nem terminei de gravar, mas eu sei que o vídeo tá muito legal Porque o roteirinho tá aqui na minha frente, eu tô com orgulho desse roteiro Deixa like, se inscreve, bababá, KTO, código 3 pontos, é a nossa principal patrocinadora A gente tem a United Gym também, que é uma academia que fica no bairro de Água Verde A gente também tem, é... Evolução Piso, a melhor loja de piso de todo o Paraná Seguinte, vamos começar a falar sobre camisa 9 e por que estamos debatendo camisa 9 Por que no jogo contra o Libertar, Marcelo vai mal e o Pablo vai pior Infelizmente o Pablo vai pior Caralho, aquele pênalti podia ter entrado, a nossa situação ia estar tão mais fácil, mano Mas, vem raciocinar comigo Primeiro, acho que a gente tem que entender a característica dos nossos atacantes E que existem atacantes que encaixam em jogos específicos Não é um atacante que vai encaixar em todo jogo Só se ele for muito acima da média, o que não é caso de nenhum atacante do Atlético Contra o Flamengo, jogou Marcelo Siriano O Flamengo joga com linhas altas, joga atacando, joga ficando com a bola, obriga sua linha defensiva a jogar Quando você traz sua linha defensiva pra frente pra jogar, o que acontece? Gera espaço nas costas, gera a famosa profundidade Então, a partir da profundidade, o Marcelo Siriano conseguiu fazer uma boa partida Num trio de defesa ali, principalmente com o Pablo, David Luiz e Arão Acho que foi isso, mano Enfim, o Léo Pereira jogou também, na real o Léo Pereira jogou Não lembro, mano, o trio de defesa do Flamengo no jogo Mas eu lembro que era um trio na saída de bola ali E o Siriano pressionou, incomodava, recuperava a bola Atacou profundidade pra sofrer um pênalti Era um atacante certo, combinando com o jogo certo Beleza? Perfeito Aí nesse jogo contra o Libertal, o que a gente tinha pela frente? Tinha uma linha de 5 meio-campistas e uma linha de mais 4 defensores Essas duas linhas estavam muito próximas do goleiro Então você não tinha o que você tinha contra o Flamengo Que era profundidade, sabe? Então, o que aconteceu? O Siriano fica basicamente inútil ali Eu acho que não foi um bom jogo do Siriano Mas eu acho que também foi uma leitura errada Não era um jogo pro Siriano jogar ali de camisa 9 Perfeito? Perfeito Ah, Thiago, então era jogo pra quem? Pro Pablo? Cara, levando em consideração que o Pablo, na teoria, tem um bom pivô Na teoria, é um cara mais forte fisicamente pra esse duelo com os zagueiros Pra aprender a empurrar a zaga pra trás e gerar espaço na intermediária Sim, eu acho que era um jogo mais apto pro Pablo entrar e entregar alguma coisa Pablo e Siriano vivem grandes fases técnicas Não vivem grandes fases técnicas Não acho que sejam jogadores que estejam se sobressaindo ali Isso não significa que eles não têm bons momentos Como a gente acabou de ver, o Siriano foi muito importante no jogo contra o Flamengo O Pablo fez um belo jogo contra o Caracas Já tinha ido bem na Tretiba também, fazendo um gol, dando uma assistência Então, eles têm momentos Como atacantes, no metro 6 ali, nota 6, nota 7 que eles são Sabe? São jogadores que oferecem algumas situações Mas não são, nossa, grandes atacantes Aí isso gera um problema? Cara, isso em algum momento vai gerar um problema Porque vão acontecer lances que nem aconteceram com o Pablo Que nem aconteceu com o Pablo na Libertadores passada com a camisa de São Paulo A bola vai cair pra esse cara E esse cara, ele vai ter dificuldade de arrematar Todo mundo sabe que o Pablo nunca foi um grande finalizador O Pablo faz um 2018 muito acima da média nesse quesito E cria-se a impressão no futebol brasileiro Que ele é um exímio finalizador, um matador Mas nunca foi a do Pablo E muito menos a do Siriano O Siriano faz um 2019 muito bom Variando por dentro e por fora Sabe? Variando área e lado Mas também nunca foi um matador O Siriano é um jogador de lado Que foi perdendo explosão Que foi perdendo força física E foi tentando encontrar um espaço pra se adaptar Então a gente não tá falando de jogadores protagonistas do elenco A gente não tá falando de jogadores que chegam numa grande fase Muito pelo contrário, são jogadores que chegam questionados Mas a gente tá falando de jogadores Que são jogadores queridos pelo grupo São jogadores líderes ali dentro E repito, já tiveram bons momentos Sabe? Eu acho injusto falar que esse retorno do Pablo Esse retorno do Siriano Não entregaram nada Entregaram Mas talvez não seja o suficiente Pra um time que precisa ser certeiro Na hora que cria chances Não é um Atlético ainda que cria milhares de chances por jogo É um Atlético que tem dificuldade de chegar ao gol adversário Então a partir do momento que essa bola chega Ela precisa entrar Sabe? Então a gente precisa de uma opção mais certeira Ah Thiago, mas já que nem o Siriano nem o Pablo tão bem Como você jogaria? Calma, eu vou contar como eu jogaria Mas a gente tem outras opções além de Pablo e Siriano Matheus Babi Vitor Roque Vitor Bueno E Romo Vamos conversar sobre essas opções Matheus Babi Voltando de lesão, já tá treinando com o grupo Já tá treinando com bola Em breve deve ser relacionado Um jogador alto, um jogador que trabalha bem fora da área Faz bem o pivô Eu acho que o Babi é um Pablo mais completo Eu vejo o Babi assim Opa Eu vejo o Babi assim Um cara de bom jogo aéreo Eu vejo um Babi ali disputando fisicamente Com boa explosão Sabe? Então acho que o Babi vai ser uma peça muito comemorada Pelo Fábio Carilli Eu vejo o Babi muito parecido com o Jô Que deu tão certo com o Carilli também É um cara que potencializa quem tá vindo de trás É uma peça extremamente coletiva Você tem três jogadores de mais mobilidade Até que o Babi O Romulo é mais parecido com o Babi É mais físico É um cara que gosta de jogar dentro da área É um cara que tem esse bom domínio da área Faz bem a parede Controla bem esse jogo Finaliza muito bem quando a bola chega Dentro da área Então Romulo e Babi ali Eu vou botar na prateleira do Pablo Vitor Roque e Vitor Bueno Eu vou botar na prateleira do Cirino São jogadores que flutuam Atuam em lados de campo Mas podem fazer esse centro Podem ser esse último homem Principalmente pensando em explorar a profundidade Principalmente pensando em chegar De maneira mais coletiva Até o gol com mais movimentação e tudo mais O Vitor Roque É um moleque que é uma sensação A gente precisa tratar o moleque Com o tamanho que ele tem O jogo contra o América É um dos jogos mais difíceis do campeonato? Não Por que não dar uma chance para o Vitor Roque? É isso que eu questiono Por que não fazer com que o Vitor Roque Se sinta especial ali naquele momento? Por que não fazer com que o Vitor Roque Ganhe uma minutagem legal? Contra o Galo Entrou e foi muito bem É um cara de explosão É um cara de ataque Mas é um cara que tem uma finalização muito boa Um posicionamento muito legal O Vitor Bueno Eu acho que seria uma das últimas opções É um cara que é um bom meia É um bom meia de boa chegada Tem boa finalização média e longa distância e tal Já flutuou bem ali Jogando de centroavante Principalmente com o Crespo Se eu não me engano no São Paulo Então acredito ser a melhor A melhor não Uma das boas opções que o Atlético tem Então não precisa se limitar a Pabllo e Cirilo Acho que esse é um ponto muito importante Ah Tiago Como você jogaria? Já pode falar? Já posso falar O meu ataque ideal Eu sempre bati na tecla Não tenho camisa 9 Eu acho que essa obrigatoriedade de jogar com camisa 9 Ou essa obrigatoriedade de jogar com cara fixo dentro da área É algo lá da década de 90 O que eu quero é ter um camisa 9 Que joga dentro da área Bom no jogo aéreo No elenco Para algumas circunstâncias do jogo Mas pensando num Atlético Que é um time forte nas transições É um time que sai muito rápido da defesa para o ataque É um time que chega com volume ofensivo Com vários jogadores E esses jogadores precisam acompanhar nessas transições É um ataque leve Tem Vitinho, tem Canóbio Tem Terens ou Marlos vindo de trás Porra velho Assim Eu não vejo problema De você trazer o Vitinho para o centro Ou trazer o Coelho para o centro E fazer um quarteto Marlos ou Terens Coelho Vitinho E Canóbio Ah Tiago Mas aí quem vai ser o 9? Cara Se a gente não sabe quem vai estar ali na zona central Imagina o zagueiro Imagina o treinador adversário Eu quero criar essa confusão Eu quero criar o caos Eu quero criar movimentação conjunta Eu quero criar Um passa para lá Outro ataque o espaço Os dois fazem a diagonal E exploram profundidade Para quem está vindo de trás Pegar a bola E finalizar A gente ainda tem o privilégio De ter dois pontas Que finalizam Extremamente bem Extremamente bem Que é o caso do Coelho e do Vitinho Essa não utilização do Coelho Para mim Soa como um desperdício De um jogador Que pode nos entregar bastante Pode nos dar Profundidade Pode nos dar Finalização Pode nos dar Uma situação mais criativa Que é um jogador que vem por dentro Constrói bem Fortalece esse lado esquerdo Atlético Que vem sendo Nosso ponto forte Então assim Peças Material humano O Carilli tem Não precisa se resumir A essas duas peças Eu não acho que o Carilli Vai excluir o Cirino Não acho que o Carilli Vai excluir o Pablo Isso não se faz no futebol Ele vai continuar botando Mas eu Tiago Eu gostaria de ver Esse trio de ataque Ou mais minutos Para o Vitor Roque Ou mais minutos Para o Romo Sabe Um time que é bom O time do Atlético É bom Ele consegue botar um garoto No nível de excelência foda E o Atlético Até um time muito jovem Eu acho que a adaptação De um Vitor Roque De um Romo Seria até mais fácil Levando a esse contexto Sabe Porque não O Romo Não pode continuar com a média Que teve no Campeonato Paranaense Quando foi exigido Entregou E o Vitor Roque A gente precisa ver mais Então Situação complicada Dessa nove do Atlético Mas O pedido é Abra a cabeça Carilli Abra a cabeça Eu entendo que não é esse terror todo Mas pode ser potencializado Forte abraço É nóis Valeu E o Vitor Roque E o Vitor Roque E o Vitor Roque É nóis